Você não fez nenhuma live, Betinho? Ainda não. Eu também nem tive esse tesão, não. Ainda não. Mas agora eu não faço mais. Olha a cara dele. Olha lá. Nossa, a contenção tá me irritando, né? Eu lembro que uma vez você me ameaçou. Com isso, não. Você me ameaçou, uma vez. Já falei pra você que eu sou só fã também. É, você ia me matar, as paradas, as paradas. Falei? Falei? Gente, o seguinte.